A Petrobras anuncia um novo aumento no combustível da aviação e o preço das passagens aéreas deve subir ainda mais, ficar nas alturas, sem duplo sentido. Fala aí, André Coutinho. O preço médio do querosene da aviação em 15 refinarias brasileiras subiu 3,9% em 1º de julho em relação a 1º de junho, de acordo com dados divulgados pela Petrobras. Segundo cálculos da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o QAV já acumula uma alta de 70,6% somente neste ano. No ano passado, o combustível dos aviões subiu 92% em comparação com 2020. O novo aumento deve voltar a pressionar as companhias aéreas, que deverão repassar o custo para o preço das passagens.